Muito bem-vindos ao The Last Gamers E aqui tá falando o Matheus Isso aí pessoal, estamos aqui com o João e a gente tá indo pra onde o João? Ele me fornece Isso aí, Ele me fornece E pronto, eu acho que a gente entrou numa rua errada E aí, o que tu acha? Eu posso mudar Cara, ele tá muito quente, velho Então vamos lembrar de se hidratar Vai Será que alguém vai me conhecer assim? O celular que eu tô aparecendo, velho Meu objetivo não era quente assim, mas Cara, tá muito quente, velho Tá muito quente Vamos lá Mas você tá vendo,開a Pra efekertar A câmera A câmera Qualquer A câmera A câmera Eu não vou falar agora Vai, eu também Me E qual é o seu costume? Rias Remedy Que? Rias Remedy Eu vou botar quantinho de venceira Que? Vou botar quantinho de venceira Ah, tem cara de venceira E aí galera Eu peço que eu peço Conta quantinho de venceira Que? 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 Cosplay Não sabe o que eu sou Eu sei Você Não sabe o que eu sou Eu sou Lord God Vamo embora Vamo embora Conquista a dobra Não 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 Tá muito calor Eu vou tentar filmar agora Alguns dos Cosplays A gente já filmei, não é? Vamo embora Tchau Tchau Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.